Fala, queridos alunos, tudo bem com vocês? Professora Jéssica hoje para tratar aí dos assuntos, né? Na verdade, do assunto, que é um assunto só, mas engloba aí os capítulos 16, 17 e 18, tá bom? Que seria aí coesão referencial, ok? Galera, antes de iniciar a nossa explicação, vou pedir aqueles três favores de sempre, né? O primeiro é deixar um like no vídeo. Segundo, se inscreve no nosso canal caso você não seja inscrito ainda, tá bom? E o terceiro é ativar o sininho, tá? Por quê? Porque quando eu coloco algum vídeo, alguma novidade aqui no canal, você fica por dentro de tudo, ok? Então, vamos aí iniciar a nossa explicação. Primeiramente, o que é coesão? Coesão, galera, é aí o sentido que tem o texto. Mas como assim, professora? É como a gente articula as palavras, as frases, os parágrafos dentro do texto, ok? Então, tem uma ordemzinha a se seguir, tem questões aí de substituições de palavras para não ficar repetitivo. Então, basicamente, a gente inicia assim, a palavra, né? Gera o quê? A oração. A gente tem uma quantidade de palavras e gera a oração. Essa oração gera o quê? Um período, não é isso? Esse período, que nós já estudamos também o que é um período e oração, ele gera aí, né? Um parágrafo, porque a quantidade de período vai formando aí, né? Dentro da frase, chega um determinado momento que fica extenso e a gente forma o quê? Um parágrafo. E do parágrafo, a gente faz o quê? A gente conclui um texto, porque dependendo do texto, tem dois, três, quatro, cinco parágrafos, ok? Então, tudo isso aqui, a gente tem que entender, né? Tem que saber utilizar para poder formar um texto que tenha um entendimento legal para o seu leitor, ok? Então, essa conectividade entre os termos, né? De um texto, recebe o nome aí de coesão textual. Porque um texto, galera, ele não é apenas, né? Um anotuado ali de palavras, de frases, sem sentido nenhum. Tem que ter sentido. O parágrafo um tem que ter relação com o outro, ele pode ficar um texto, o quê? Coerente, beleza? Coeso. Então, vamos lá. A conectividade entre os termos, né? Do texto, recebe o nome de coesão textual. E a gente pode estabelecer a coesão por meio de palavras que fazem referências à outra, tá? Que seria aí a coesão referencial. E quando ocorre essa coesão referencial, professora? Quando um termo, tá? Ou expressão que já foi citado no texto é retomado por meio de outro termo que substitui, ok? Vocês vão ver o exemplo disso aí mais para frente. E temos também a coesão sequencial, que acontece aí por meio de marcadores verbais, né? E conectivos, os quais indicam uma progressão textual lógica ao longo do texto. A coesão sequencial não vamos ver nesse vídeo, ok? Primeiro aí que nós temos é o quê? A coesão referencial por substituição gramatical. O que seria isso? Quanto que a gente utiliza? A coesão referencial, ela se relaciona com os elementos empregados na construção de um texto, como eu acabei de falar, né? E eles têm que ser aí compreendidos juntos, não podem ser compreendidos de forma isolada, tá? Então, a gente tem a necessidade de juntar os termos por meio da coesão referencial. E para não ficar repetitivo, a gente utiliza algumas palavras para trocar aí a palavra que já foi citada. Vamos ver o exemplo? Eu coloquei essa frase aqui, ó. As crianças foram passear no parque. Elas foram acompanhadas de seus pais. Galera, se eu repetisse o termo crianças, não iria ficar repetitivo demais? Ia tornar um texto assim, um pouco desinteressante? Olha aqui, as crianças foram passear no parque. As crianças foram acompanhadas de seus pais. Não fica uma coisa repetitiva? Então, para não haver essa repetição, a gente utiliza aí algumas classes de palavras, né? Por exemplo, aqui foi utilizado o quê? O pronome, ela. Não é isso? E voltou lá. Isso. Para poder se referir a quem? A crianças. Tudo bem? Então, esse termo tem que se relacionar com o termo que já foi citado anteriormente. Ok? Vamos ver mais exemplos? Olha aqui. A Estrela Renner aborda em... Desculpa. Estela Renner aborda em seu documentário questões alarmantes sobre a alimentação infantil. Quando, né, o termo que está sendo substituído se refere a um termo já citado, nós chamamos eles, né, ele tem um valor aí, valor anafórico, tá? Que é quando o elemento tem como referente, ou seja, ele está se referindo a um termo que já foi falado anteriormente. Tudo bem? Vamos ver aqui o segundo exemplo. Os dois apresentavam problemas de saúde. Ian e Eric precisavam de cuidados médicos. Reparem que esse os dois aqui está se referindo a quem? Ian e Eric. Quando o termo que está substituindo, está se referindo ali a um termo que está posterior, né, no caso aqui, primeiro eu falo os dois, para depois citar, né, quem ele estava se referindo, quem eram esses dois. É Ian e Eric, tá? Então, a gente dá o nome, né, de termo catafórico. Na verdade, em valor catafórico. Beleza? Então, não esqueçam disso. A gente pode ter esses dois tipos de substituições. Ou posterior ao termo citado, ou anterior, né, ao termo que vai ser citado. Número 2. Coesão lexical. Que que é isso, professora? Além dos mecanismos que a gente retoma, né, e antecipa por outras classes gramaticais que nós vimos aí, que pode ser pronome, pode ser artigo, pode ser numeral, tá? Podemos evitar repetições desnecessárias em um texto, utilizando sinônimos, hiperônimos, nomes genéricos e palavras que pertencem aí ao mesmo campo semântico, tá? Então, galera, vamos ver aqui primeiro com o uso de sinônimos. Com o uso de sinônimos, eu botei aí o exemplo, tá? Alguns meninos preferem refrigerantes a suco. Esses garotos podem apresentar problemas futuros em relação ao peso corporal, tá? Reparem que aqui, garotos, está se referindo a quem? A meninos, tá? São sinônimos. Menino, garoto, tá? Então, esses são considerados sinônimos perfeitos, ok? E a gente pode utilizar para evitar, né, essa repetição do termo meninos. Imagina, alguns meninos preferem refrigerante a suco. Esses meninos podem apresentar, entendeu? Então, a gente troca aí por sinônimos, para quê? Para ficar um texto mais coeso, né? E com menos repetições de palavras, beleza? Mas tem também aí, galera, a gente tem que ficar atento ao fato que tem alguns sinônimos que nem sempre são perfeitos, tá? E muitas vezes a gente só pode garantir que a substituição será adequada se o contexto ali permitir. Vamos ver aqui mais um exemplo. Muitas famílias carentes não conseguem arcar com contas básicas. E as despesas com alimentação são grandes. Reparem que contas e despesas não são sinônimos perfeitos, né? Mas aqui dentro desse contexto, deu para a gente substituir, né? E ficou aceitável. Por quê? Contas que ele está se referindo aqui é questão de custo, né? E ele colocou despesas para não repetir contas, ok? Então, essa substituição é aceitável, tudo bem? Vamos ao outro exemplo. Faça as contas. Cada lata de refrigerante contém o equivalente a 7 saquinhos de açúcar. Agora, refaça as despesas. Quantos saquinhos há em 1 litro? Essa substituição aqui, ó, de despesas, não ficou adequada. Ela é considerada indevida. Por quê? Nesse contexto aqui, faça as contas. A gente poderia substituir por quê? Cálculo. Não é isso? Estimativa. Então, aqui não ficou legal porque as contas aqui estão se referindo à quantidade e não às despesas, ok? Então, o que ficaria melhor aqui, agora refaça os cálculos, quanto os saquinhos há em 1 litro. Tudo bem? Temos aí agora o uso de hiperônimos. O que é hiperônimo? Nós damos esse nome, né? A palavra de sentido geral e sentido aí abrangente, tá? Como, por exemplo, sul-americano. Pode se referir a qualquer povo nativo da América do Sul, correto? Brasileiros, argentinos, peruanos, chilenos, tá? Então, vamos ver o exemplo. Os índices de sobrepeso e obesidade estão crescendo no Brasil. Em uma a cada pessoa está acima do peso no país. Reparem que aqui, no país, está se referindo a quem? No Brasil, não é isso? Então, a gente está usando o hiperônimo, né? País, para se referir a quem? A Brasil. Ele se refere apenas ao Brasil? Não. Eu poderia colocar aqui, é... Argentina. E utilizar o país para se referir também à Argentina e evitar a repetição desnecessária. Ok? Vamos ver o próximo slide. O uso de nomes genéricos. Na nossa língua, existem alguns hiperônimos considerados aí coringas, tá? Eles são nomes genéricos que podem substituir muitos outros termos, como se observa com as palavras item, produto, elemento, dispositivo e etc. A gente pode utilizar dispositivo para se referir a um dispositivo celular, um dispositivo de câmera, de segurança, tá? Então, são palavras consideradas coringas. Mas temos aqui uma observação. O emprego de nomes genéricos requer uma atenção. Por quê, professora? Para não resultar em substituições inadequadas, tá? Que comprometam a precisão do texto. Como assim, professora? Tem algumas palavras que a gente tem que evitar utilizar dentro de um texto. A gente pode utilizá-las na questão mais informal. Só que dentro do texto, um texto, uma redação, por exemplo, a gente deve evitar, por exemplo, coisa, gente... Vou botar aqui em triatlas, tá, galera? Pessoa. Negócio. Tá? Então, dentro do texto, tem palavras que a gente tem que evitar para não ficar, né, uma substituição inadequada. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, rápido. Vamos supor, eu tenho uma frase, tá? Eu tento, mas não consigo entender esse negócio. Esse cálculo de IMC sempre me confunde. Reparem que eu utilizei a palavra negócio para se referir a quem? A cálculo de IMC. Então, essa substituição não ficou legal. Tudo bem? Então, é esse tipo de substituição que a gente tem que evitar dentro do texto. Número 3, né, o terceiro tópico aí, é o uso de expressões descritivas e nominalização, tá? Vamos ver o que seria isso. As expressões descritivas, elas revelam aí uma caracterização situacional, ou seja, determinado referente, né, a palavra-chave, é retomado por meio de uma descrição apropriada diante de determinado contexto. Vamos ver aqui o exemplo. Visitamos o Rio de Janeiro. Na Cidade Maravilhosa, algumas pessoas lutam para exibir, nas praias, um corpo perfeito. Reparem que o Rio de Janeiro, ele recebe aí, né, como uma característica, um adjetivo aí, vamos dizer assim, Cidade Maravilhosa, tá? Então, Cidade Maravilhosa é o termo, né, é uma expressão descritiva aí do Rio de Janeiro. Então, para a gente não repetir a palavra Rio de Janeiro, nós utilizamos o quê? Na Cidade Maravilhosa. Tudo bem? Nominalização. Quando a gente substitui um verbo por um nome de sentido equivalente, ou realizamos o processo inverso, né, utilizamos um, trocamos um nome, né, por um verbo de sentido equivalente, a gente emprega um recurso coesivo chamado de nominalização, tá? Vamos ver aqui o exemplo. Reparem aí, que nesse caso, utilizamos aqui um substantivo. Um substantivo, não foi isso? Um substantivo abstrato. Por quê? Para a investigação acontecer, necessita de alguém, lembra? Então, utilizamos um verbo, ok? Para fazer a substituição o quê? Do substantivo, tá? Então, é isso aí que é nominalização. Tudo bem? Vamos agora ver aí a elipse. Elipse, galera, ela é considerada também uma figura de linguagem, nós vamos estudar ela mais para frente, vamos estudar bem mais a fundo. Próximos capítulos aí, vamos entrar em figuras de linguagem, tá? E ela ocorre quando um termo, né, é omitido na frase, mas ele pode ser recuperado aí pelo contexto, você consegue, né, entender ele, ok? A expressão que se repetiria, a gente apaga da frase, e ela não compromete a compreensão, tudo bem? Vamos ver aqui esse exemplo. Esse trecho do poema aqui é um trecho do poema motivo de Cecília Meirelles, tá? Reparem que aqui no terceiro verso, tá? Vou botar aqui do ladinho, terceiro verso, que é esse aqui, nós omitimos o quê? O pronome eu, tá? Então, aqui, ó, nós apagamos o pronome eu, mas entendemos, aqui no contexto, dá para a gente entender que ela estava falando dela. Vamos retornar? Para vocês perceberem. Eu canto, o instante existe. Desculpa, eu canto porque o instante existe. E minha vida está completa. Poeta, eu não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Entendemos aqui, ó, não tenho eu aqui, mas nós sabemos que ela está falando dela, tudo bem? Então, elipse, a gente apaga um termo, mas a gente consegue entender, né, que ele ainda está ali, mesmo ele não estando, tudo bem? Chegamos aí ao final da nossa aula, espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Deixe aí um like no vídeo, deixa, é, deixa não, né, se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho e de quebra vai lá, ó, vai lá no nosso Instagram, segue a gente lá no Instagram também, tudo bem? Um beijo, fiquem bem e até a próxima aula.